Ropi, galera! Fábio Catalan aqui, sempre trazendo oportunidade pra vocês no mundo dos criptoativos, das criptomoedas, tá? Bom, hoje me perguntaram muito sobre a oportunidade de airdrops em pontes, em bridges, ou seja, mandar um tokenzinho de uma rede pra outra rede, tá? Bom, hoje aqui a gente vai bater 13 pontes, galera. Obviamente, a gente não sabe se todas vão dar airdrop, mas aqui é um âmbito especulativo. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês mais devem dar força, dar ímpeto, até porque tem pontes que tem sistema de pontos. Sabemos que sistema de pontos, claramente, eles dão token. E você tá chegando hoje e não sabe o que é airdrop. Airdrop é uma política que nós interagimos com projetos de criptomoedas e esses projetos nos beneficiam com tokens. É isso mesmo, nós chegamos cedo, interagimos. Obviamente que podemos gastar dinheiro, né, galera? A gente paga taxas pra fazer as transações, né? Às vezes deixamos dinheiro preso por um determinado período. Tudo preso entre aspas, você pode retirar, mas você deixando mais tempo ganhar mais pontos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês toda essa dinâmica relacionada à ponte, que é transferir o seu token de uma rede pra outra rede. E vou mostrar aqui pra vocês grandes oportunidades aí que podem, podem, possibilidade, possibilidade de a gente ganhar tokens aí desse projeto, beleza? Então, vamos pra cima, vamos com tudo. Vamos embora, vamos começar então. Lembrando que nós vamos passar por várias redes e você precisa ter token nessas redes pra pagar o gas, pra pagar as taxas de transações, tudo bem? Por exemplo, nós vamos começar aqui pela ponte Layerswap e vamos começar mandando da Starknet, rede Starknet, para a rede Molde. Ou seja, você tem que ter o token Ethereum ou Starknet pra pagar as taxas lá na Starknet. A sua carteira Braavos, sempre utilizo a carteira Braavos na Starknet, tá? A melhor carteira disparado lá. E vamos mandar pra rede Molde, lá você precisa ter Ethereum nesta rede, tudo bem? Pra mandar, pagar as taxas de lá, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Perceba que o mínimo pra você mandar são 3.05 dólares, 0.0095 Ether pra gente mandar pra Molde e o máximo 1 Ethereum, tá? Aqui em torno de 1 Ethereum, beleza? 1.06 Ethereum. Na verdade, isso é o que eu tenho na carteira aqui. Vou mandar aqui o máximo, Starknet, selecionei Starknet aqui, Ethereum para Molde, tá? Enter. Vou colocar meu endereço aqui, ó. Basta você conectar diretamente a sua carteira. Você clica aqui, ó. To, Mode, Address. Você vai conectar a sua carteirinha Metamask ou Reb, tá? Tanto faz que você tá utilizando. Metamask, essa carteira aqui, ou a Reb, tá? O legal da Reb é que você não precisa ficar adicionando rede, token, nada. Ela faz isso tudo de maneira automática, então é bem legal, tá? Então, vamos embora lá. Vou fazer o swap pra mandar lá pra Molde, beleza? 1 Ethereumzinho pra Molde. Aqui, perceba, ó, que eu estou mandando 3.429 dólares. Tá chegando 3.427, então já tomo um spread aí de 2 dólares, tá? Tô deixando na mesa aqui 2 dólares aí. Então, é bem importante ter essa perspectiva. Além disso, vou pagar 0.0054 Et. Aí é um valor realmente bem irrisório, tá, galera? Menos de 20 centavos aí de dólar, tá? Bora lá, pagando a taxazinha. E agora é só esperar aqui, ó, tempo estimado, 6 minutos aí pra gente continuar. Bom, galera, agora eu vou usar a Reno Finance, tá? Perceba o seguinte, a Reno Finance se chamava Diversify e tiveram um token lá no passado. Não sabemos se eles vão lançar um novo token agora, já que eles fizeram um novo brand, se tornaram o Reno Finance, eu não sabia se vai ter um token Reno, tá? Então, não tem tanta relevância assim pra Reno, mas, claro, faz uma ponte ou outra, como vou mostrar aqui, tá, beleza? Então, vou aqui mandar, agora, tô conectando a minha Reb aqui, tá? Eu vou mandar da Mode, já que eu mandei pra lá, né? Selecionar Mode aqui e vou mandar para Blast, tá, galera? Mandar para Blast aqui, selecionar Ethereum, conectar. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, só consigo mandar 0.1 Et, tá, galera? Não tava assim nas outras vezes. Pode ser momentâneo, na hora que você for fazer, talvez não tenha, mas você possa mandar mais, tá? Então, vou mandar aqui 0.1 lá da Mode para Blast, beleza? Confirmar aqui na minha Reb Wallet. Bom, agora, galera, a gente vai mandar da Blast para Optimism pela Orbiter Finance. Essa sim, com token confirmado, tá? Essa vai ter um airdrop já confirmado. Eles, além disso, vão se tornar uma L2 de Ethereum pra fazer essa cross-chain entre todas as redes aí, vários ecossistemas heterogêneos, como Solana, etc, tá? Então, vambora aqui, mandar da Blast para a Optimism. Colocar aqui quanto eu vou mandar. Então, aqui é só aguardar agora, tá, galera? Terminar, já foi feito aqui o processo. Bom, galera, agora a gente vai usar a DeBridge, tá? Se você reparar aqui, ó, a DeBridge tem um sistema de pontos. Então, consideramos que vai ter um airdrop, né, balizado nisso, tá? Então, você clica aqui. Lembrando que os links aí vão estar na descrição, tá? Optimism, vou selecionar Et aqui. E vou mandar o USDC. Vou mandar pra Solana em USDC, tá? Então, vou botar aqui o que dá o possível de ser feito. Vou colocar o endereço aqui da Solana, tá? Do recipiente que você vai receber lá na Solana. Copiar o endereço aqui da Solana, tá, pessoal? Não o endereço EVM. E aqui, galera, DeBridge em segundos já chega aqui na Solana, tá? Então, tudo certo. Vamos embora pro próximo. Bom, agora eu vou mandar da Solana, tá, pessoal? Aqui eu vou selecionar Solana, USDC. Vou mandar da Solana para a RedeBase, tá? Agora, vamos embora. Perceba que eu tô mandando o USDC da Solana para Ethereum na RedeBase, tá? Então, vamos embora lá. Conectar a carteira aqui da Solana. Agora, novamente aqui na Jumper, galera, a gente vai mandar o USDC da Base para Ethereum na ZK-Sync, tá? Você vem aqui, vamos trocar de carteira, tá? Vamos selecionar essa daqui, a Reb. Bom, galera, então tá aqui, né? O USDC da Base para Ethereum na ZK-Sync, tá? Revisar a ponte e mandar pra lá, tá? Só aguardar aí agora. Galera, só um ponto aqui. É muito importante que você volte na Jumper aqui porque você faz duas assinaturas, tá? Perceba aqui, ó. Você vai pedir pra permissão do token e depois assinar novamente, já que a gente tá fazendo esse cross-swap aí de USDC numa ponte para Ether em outra ponte, beleza? Então, só ficar ligado nisso. Ficar aqui a página aberta pra vocês aí não se perderem quanto a isso, tá? Bom, galera, agora a gente vai usar a Band, tá? Pra mandar da ZK-Sync agora para Polygon, ZK e EVM. Lembrando que em todas as redes você precisa ter o gás para pagar as taxas. Na Polygon ZK e EVM você utiliza a Ethereum também. E quem utilizou bastante a Polygon ZK e EVM, inclusive, ajudou ali você a ganhar um airdrop da Aveio, tá? Eu ganhei um bom airdrop da Aveio, vocês sabem disso. Graças a eu ter utilizado a Polygon ZK e EVM também. Bom, então vou selecionar aqui a ZK-Sync que era. Mandar para Polygon ZK e EVM. Vou mandar Ether pra lá, tá, galera? Mandar o Etherzinho pra lá. Bom, aqui, certinho, galera. Review Rout agora, tá? Selecionou aqui, Ethereum pra Ethereum na Polygon ZK e EVM. Review Rout. Dar o switch aqui pra rede certa, fazer a Bridge. Cerca bem caro aqui, tá? Vou pagar mais de 5 dólares, tá, galera? É, não é fácil. Não é fácil farmar, por isso você tem que pensar bastante aqui sobre esse farm, tá? Tô passando tudo pra vocês aqui, maneira didática, tá? Mas pense aí no seu portfólio, pense na sua gestão. Não necessariamente você precisa fazer tudo isso. Mas eu vou te dar um review aqui. Por exemplo, a Bundy realmente não tem token. Não sabemos se vai ter ou não. A Jumper não sabemos se vai ter ou não. A Debrid, como já tem um sistema de pontos, acreditamos que irá ter o token. E a Orbis também já confirmou, tá? Então vamos aguardar aqui terminada a Bundy. Bom, terminamos aqui a ponte, tá, na Bundy. Galera, agora a gente vai partir pra fazer na Rango, tá? A gente vai mandar da Polygons e KVM para a Arbitrum aqui na Rango. A Rango é bem legal porque você pode conectar várias carteiras ao mesmo tempo, tá, pessoal? Ó, por exemplo, aqui eu vou conectar a Metamask. Aqui vai vir a Rambi, né? Quando a Rambi tá ativada, sempre chama. Eu pensei que eu tenho conectado a Phantom lá na Solana para a Avos na Starknet, tá? Mas vamos embora lá mandar. Trocar a rede aqui. Escolher Polygons e KVM. E vou mandar aqui para a Arbitrum, tá bom? Vou mandar aqui para a Arbitrum. Bom, galera, continuando aqui. Agora eu vou mandar a Ethereum da Arbitrum para a Línea, tá? Vou usar a Stargate. Ela já tem token. Só que aí, por aqui, agora, né? Pelo menos 23 de abril de 2024, estamos farmando ainda Layer Zero, tá? Espero que o Snapshot não tenha saído ainda e que isso aqui conte como volume lá. Beleza? Então, vou escolher a Ethereum aqui. Ethereum na Línea, tá? Bora lá. Transferir. Bom, galera, vamos mais longe agora, tá? Usando a Squid Router aqui, que a gente vai mandar lá para a Celestia, tá? Importante que você tenha a carteira Kepler, que a gente utiliza lá no sistema Cosmos, Celestia, Osmos, beleza? Você tem que ter essa carteira aqui para a gente interagir, porque a gente vai mandar para lá, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou selecionar a Rede Línea, Ethereum. E aqui, ó, vou selecionar a Celestia e mandar o token TIA, tá? Add Address. Vou conectar a minha Kepler ali. Já está conectada a Kepler que eu tenho aqui, que eu acabei de abrir para vocês. Essa aqui. Vamos lá. Lá na Línea. Vou fazer esse movimento e mandar lá para a TIA. Cerca de 247.8 TIAs, tá? Vou voltar aqui que falhou. Vamos fazer de novo. Confirmar na Wallet aqui. Agora é só esperar estar processando. Bom, galera, feito. Vai demorar um pouquinho, tá? A Línea Squid demorou um tempinho. A gente vai utilizar aqui a Hyperlane, tá? Na verdade, vamos utilizar a Nexo, que utiliza a tech da Hyperlane. E a galera espera um bom airdrop aí da Hyperlane, que está bem hypado, tá? Então, vamos embora aqui. Vou mandar da Celestia, tá? Obviamente, tem que ter a carteira Kepler. Vou mandar aqui para a Arbitrum, beleza? Vou mandar para a Arbitrum. Transformar de volta. Celestia para a Arbitrum. Deixa eu conectar aqui o meu endereço da Celestia, tá? Fazer a transação aqui agora para o recipiente, ó. Que vai receber Self, tá? Que já está conectado aí. A carteira já está conectada. Bom, galera, a gente pode até retroceder, né? Fazer a operação inversa que a gente fez agora. Só que não tem rota lá na Hyperlane ainda, tá? Para fazer esse inverso, beleza? Então, aqui para adiantar, enquanto não tem rota, a gente vai fazer um swap aqui. Eu sei que a gente vai tomar um spread, né? Desse TIA lá na rede Arbitrum, mas só para a gente adiantar aqui essa solução, se não tiver ainda rota aí para a gente operar de volta, né? Da Hyperlane e depois passa lá para a Squid Router, voltando o TIA para a Ethereum, tá? Mas vamos embora fazer isso aqui. Bom, galera, agora a gente vai mandar et para a rede Aptos, tá? Usando a Aptos Bridge Powered by Layer Zero, beleza? Lembrando que você tem que ter a carteira Petra, que eu utilizo lá, é a Petra, né? Lá na rede Aptos. Tem que ter Aptos para pagar as taxas lá, beleza? Então, lembre-se disso. Estou sempre frisando para vocês. Tem que ter os tokens para pagar as taxas de Gas. Se não, não adianta fazer essas pontes. Então, bora lá, vou selecionar aqui, Ethereum da Arbitrum. Agora sim, Ethereum da Arbitrum. Vou mandar lá WET para Aptos, tá? Bom, galera, geralmente o que eu faria aqui? Eu ia pegar o portal Bridge Advanced, aqui e mandar da Apt para o Otimismo WET. Só que esse WET lá no Otimismo não tem liquidez. Esse da Layer Zero. Então, eu trocaria aqui para o WET da Wormhole e mandaria para lá o que realmente tem bastante liquidez. Só que aqui, essa troca está com baixa liquidez, tá, galera? Então, o Rapid, o WET da Layer Zero, está com baixa liquidez. Tanto aqui na Aptos quanto em outros locais. Então, é melhor o que? A gente voltar para essa ponte Aptos Bridge. Vai ser bom que ele está contando para Layer Zero ainda hoje, né? A gente não sabe se é o Snapshot. É 24 de abril de 2023. 2024, perdão. Então, aqui eu vou voltar, AT, só que para a rede Optimism, tá? Então, vou transferir para lá. Perceba que eu estou fazendo da carteira Petra. Beleza? Vou pagar a taxa de Gas em token Aptos aqui. E já está indo, tá? Então, a gente continua o nosso farm daí. Bom, galera, já estamos terminando aqui, tá? Agora estamos na OWLTO, que também tem uma política aqui de pontos. Então, quanto em sistema de pontos, acreditamos que vai ter token, vai ter airdrop, tá? Vamos mandar o nosso AT da Optimism, galera, aqui para a Scroll, beleza? Vamos mandar para lá. Vou mandar tudão, né? Só deixar só as taxas aí que a gente tem. E vamos embora. Bom, foi aqui, galera. Completamos. Só que eu vou voltar aqui da mesma ponte, da mesma bridge. Eu vou mandar agora para a Zora, tá? Não esqueçam de farmar essa drop. Então, eu vou mandar a Zora para lá agora. Vamos que vamos completar essa missãozinha aqui. Vamos lá. Mandar da Scroll para a Zora. Colocar aqui o valor. Bom, completamos aqui, galera. Mas só para repousar com tranquilidade o nosso Zete. Vamos aqui na Orbiter. Mandar da Zora para a Línea, tá? Aí sim, nós fechamos, de fato, a missãozinha aqui. Vou mandar lá da Zora para a Línea. E feito, galera. Terminamos aqui essa maratona de bridge, tá? Lembrando que... Vamos lá. Procure fazer com uma quantidade menor de capital. Para você não tomar um spread. Uma diferença muito grande ali, né? De quanto você tem em uma rede para outra. Tenha sempre o token de gas em cada rede. Você não precisa fazer essa trilha inteira, né? Se você não quiser. Pode focar em algumas redes apenas. Algumas pontes apenas. Você perceber aqui. A gente farmou várias redes também, tá? Geramos volume na Scroll, na Línea, ZK Sync. Isso é muito importante, tá? E claro, né? Nada disso aqui. Uma indicação de investimento. Apenas trazendo para vocês o que eu estou realizando. E, cara, não precisa fazer isso aqui toda hora. Essa maratona louca. Se você decidir, né? Fazer o que eu fiz aqui. E não precisa realmente fazer isso tudo, toda hora. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Qualquer coisa, deixa os comentários aí. Tamo junto.